Portugal vai avançar com a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. A Direção-Geral da Saúde deu luz verde esta tarde. Quando e como só na sexta-feira será oficialmente conhecido, mas por agora e cinco dias depois do parecer técnico da Comissão, criada para avaliar os riscos e os benefícios, chegou a recomendação da Direção-Geral da Saúde. Através de comunicado às redações, a DGS confirma que as crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal vão ser vacinadas contra a Covid-19. Ainda assim, a prioridade será inocular os menores de risco e que podem desenvolver doença grave. O fármaco pediátrico Comirnaty será o administrado autorizado pela Agência Europeia do Medicamento. A DGS garante que esta recomendação à comunidade infantil estará em avaliação constante e pode mesmo a qualquer momento ser alterada, caso a evidência científica e novos dados sobre variantes surjam. Só na sexta-feira é que a Direção-Geral da Saúde e o Ministério vão revelar o calendário de vacinação. Ainda assim, e segundo Lacerda Salles, 300 mil vacinas pediátricas vão chegar na próxima segunda-feira e mais 400 mil em janeiro.